Bom dia galera, tudo bem? Um vídeo aqui tirando mais dúvidas de um inscrito do canal. Eu observei ali que ele estava se referindo àqueles amplificadores chineses, os TPAs. Em questão é o TPA 3116 2.1. Aí ele viu ali no datasheet dele, não sei onde que ele arrumou, que esse TPA, a média de consumo dele é em torno de 4A. E o que pode ser que dê errado no que ele quer montar? Usar uma bateria de no-break de 7A com um TPA 3116, que é a média de consumo com volume médio para alta, é em média de 4A. O que vai acontecer? Essa bateria não vai ter vida útil muito grande. Por quê? Bateria de estacionária, bateria de no-break, até automotiva, você ter um limite de descarga para ela ter durabilidade. E nesse caso, já em descarga C10, que é 10% da capacidade da bateria, já é uma descarga um pouco agressiva. Imagina só você ter uma descarga que é C40, mais ou menos isso. Mais de C40, uns C80 na bateria. O que vai acontecer? Em pouco tempo, você utilizando um TPA 3116 com apenas uma bateria de no-break, que deve ser para montar alguma coisa portátil, com pouco tempo você vai perder essa bateria. Porque o correto para ela ter uma alta durabilidade, seria no máximo você usar uma descarga em C10, mesmo assim já reduz bastante a vida útil dela. C10 seria 0,7 amperes, quer dizer, você está querendo ter uma descarga de 4 amperes em uma bateria que teria que ser de 0,7 para menos. E isso quer dizer que a vida útil dela vai se esgotar muito rápido. Infelizmente, essa é a notícia, mas é para orientar, porque se montar esse sistema, vai funcionar? Vai. Vai funcionar pouco tempo, em questão de se usar muito esse sistema, com 3, 4, 5 meses, você vai perder essa bateria. Ou até antes, se ficar usando ela até ela zerar a carga em 10,5 volts, abaixo de 10 volts, onde praticamente você esgota totalmente a bateria, depois ela não vai conseguir mais pegar a carga corretamente. É o mesmo princípio do sistema off-grid que a gente usa a bateria. Eu tenho aqui um sistema desse, e é a mesma coisa, o mesmo caso. Você não pode zerar a bateria e nem usar uma descarga de alta capacidade de corrente, que você reduz muito a vida útil da bateria, independente se é estacionária ou se é automotiva.